O que te faz sofrer primeiro? A ansiedade ou os pensamentos negativos? Qual é a sequência lógica que acontece para que você consiga identificar e parar esse hábito que te faz muito mal? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Então acompanhe esse vídeo rápido até o final e agora roda a vinheta! Eu quero mandar dois abraços hoje. Um abraço para Ana Carvalho que falou saudades de assistir seus vídeos. Graças aos seus vídeos estou mais calma da ansiedade. E um abraço para Maria Lacerda que falou João Everton você me ensinou muita coisa. Parabéns pelos seus vídeos me ajudam muito. Se você quer receber um abraço, quer que eu fale o nome da sua cidade ou que eu responda a sua dúvida sobre ansiedade e saúde emocional deixa aqui nos comentários e se você não me conhece muito prazer sou o terapeuta emocional Joe Everton Rodrigo criador do tratamento método CDA que foi o primeiro tratamento emocional online do Brasil existindo há mais de 10 anos e também sou escritor de alguns livros sobre o tema e esse canal aqui é para que você fique bem emocionalmente. Então se você está passando por problemas como ansiedade, depressão, pânico, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui novo. Me fizeram uma pergunta que eu achei muito interessante. Essa pergunta me fizeram no suporte do tratamento que todos os clientes que entram no tratamento método CDA tem o meu suporte no WhatsApp. E o cliente me perguntou o seguinte, Joe Everton, o que me faz sofrer primeiro? O que vem primeiro? A ansiedade ou os pensamentos negativos? São os pensamentos negativos que causam a ansiedade ou a ansiedade que causam os pensamentos negativos? E eu achei a pergunta dele interessante. Achei que poderia ter outras pessoas que sofrem da mesma dúvida e eu resolvi responder aqui. Então, veja bem, os pensamentos negativos atrapalham muito a vida das pessoas ansiosas, mas é preciso entender a lógica desse processo. Muitas pessoas ao estar fazendo seus afazeres domésticos, o seu trabalho, tendo a sua rotina, elas estão bem, não estão ansiosas, não estão com pensamentos negativos. E o que acontece? Algo faz disparar um gatilho e esse gatilho faz você pensar ou lembrar de alguma coisa. Você lembra de um trauma que você teve, você lembra de algo que passou na sua vida e que te fez muito mal, você lembra de algo que te decepcionou ou que te faz medo. E isso te causa ansiedade. Ou seja, nesse exemplo que eu dei, mas fique até o final para você entender. Nesse exemplo que eu dei, os pensamentos negativos causam a ansiedade, certo? A pessoa está bem, algo dispara, ela tem um pensamento negativo e ela tem ansiedade. No segundo exemplo que eu vou dar para você, a pessoa está bem, ela sente algum sintoma do nada e ela fica ansiosa. Ela sente algum sintoma e ela fica ansiosa. E essa ansiedade faz ela pensar que vai acontecer alguma coisa negativa com ela. Ou seja, nesse caso, a pessoa estava bem, ela sentiu um sintoma, ficou ansiosa e depois veio o pensamento. Nesse caso, a ansiedade veio primeiro. Mas, João Everton, então o que vem primeiro, o que me faz sofrer primeiro? Nenhum e nem outro. E eu vou explicar para você o porquê. Tanto a ansiedade pode levar a pensamentos negativos, quanto os pensamentos negativos podem levar a ansiedade. Mas o que vem primeiro são os gatilhos. João Everton, o que são gatilhos? Gatilhos são sensores. Um exemplo, que disparam quando você vê algo, ouve algo, sente algo, lembra de algo, toca algo e que vai te fazer lembrar ou que vai te fazer sentir algo que você já sentiu quando entrou em contato com aquela questão. João Everton, explique melhor. Imagine que você ouviu um barulho de um carro, de um acidente de carro e ficou com muito medo naquele dia. Desde então, toda vez que você ouve um barulho de carro freando, você sente novamente aquelas sensações. Isso é um gatilho. Ao ouvir o carro, você sente aquelas sensações. Isso é um gatilho. Supomos que você estava andando na rua e foi assaltado à noite. Então, a partir desse momento, todos os dias que você está andando à noite, você lembra daquele dia e você se sente ansiosa. É um gatilho. Então, todos nós temos, através das nossas memórias, das nossas vivências e de tudo aquilo que a gente sentiu, porque tem a memória celular também, nossas células, nossos tecidos, ele tem a memória celular e faz você sentir algo quando você está passando por determinada situação. O gatilho que nos faz pensar e o gatilho que nos faz sentir a ansiedade. Tanto que na teoria da inteligência multifocal, nós temos o gatilho da memória, o autofluxo e as janelas da memória. Para explicar para vocês. Então, quando você sentia ansiedade sem pensamentos, foi um gatilho que disparou aquilo. Quando você sentia pensamentos negativos sem ansiedade, primeiros pensamentos negativos, foi um gatilho também que disparou aquele pensamento por algo que você lembrou, tocou, sentiu. Muitas vezes até inconsciente, galera, porque a nossa mente, ela está ligada. Mesmo que você não esteja percebendo, tem sons entrando, imagens, você está percebendo tudo. Então, muitas vezes você não percebeu conscientemente, mas a sua mente inconsciente percebeu, registrou, te fez trazer à tona aquelas sensações e você nem percebeu, porque é algo inconsciente. É por isso que os traumas acontecem e as pessoas sofrem e nem imaginam que é por conta do trauma. Essa questão do acidente de carro, por exemplo. A pessoa não poderia nem imaginar que ela estivesse com um trauma, mas quando vai fazer a terapia, ela lembra daquela situação. A gente ressignifica a situação e ela fica bem. Falando sobre gatilho da memória, vai ter um vídeo aqui onde eu vou falar amanhã os principais gatilhos que disparam a sua ansiedade. Então, se inscreva e ative o sininho para você não perder o vídeo de amanhã. E se você quiser saber mais sobre tratamentos emocionais, receber dicas de saúde emocional no seu WhatsApp, é só chamar nesse número de WhatsApp aqui que eu vou falar com você e vou te explicar como funciona. Você manda um oi e diz que quer receber dicas nesse WhatsApp aqui e todos os dias eu vou mandar dicas para você de saúde emocional para você superar a sua ansiedade, seu medo, sua depressão, seu estresse, tá? Se você não quiser adicionar, tem um link aparecendo aqui na tela ou na descrição do vídeo que você clica e vai diretamente para o WhatsApp. E se você quiser continuar assistindo aqui no YouTube vídeos que vão te fazer ficar bem emocionalmente, te ensinar a controlar a ansiedade, o medo, a depressão, clica aqui nessa playlist. Clicando nessa playlist vai abrir outros vídeos onde eu vou te ensinar como controlar a sua ansiedade, medo e depressão naturalmente. É só clicar aqui. Por hoje é isso. Um forte abraço do Joel Everton Rodrigo. Nunca se esqueça o sucesso está na sua mente. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá.